Acaba por apoiar, dá para Niko, cruzamento a traçar, e vai apoiar! É bom! É bom! Nos pés deste miúdo, reina a missão a uma lusa! É por este e por outros lances que não são lugares! Vai vestir aqui na Zopaico! Vai fim da Zopaico, da Zopaico! GOOOOOOOL! Outra vez, Nicola Escaipa! Tinha de ser! Nobre maço, mais da Zopaico! Mica! Cruzamento atrasado para Gonçalo Guedes, tirou as medidas à baliza de Mica! E arrematou! Para a bola! 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 PENTRA! 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 Amém.